Significa confraternização e ajuda Você está se confraternizando com Ele E ao mesmo tempo você está disposto a ajudar Ele Porque a Bíblia diz que dois é melhor do que um Se um está caído, o outro chega e levanta Se um está fraco, o outro chega e fortalece ele Se um está frio, o outro chega e aquece Então você está se confraternizando Mas está dizendo, estou disposto a te ajudar esta noite Vamos levantar as mãos unidas aqui esta noite para o céu Vamos passar pelo menos três minutos Glorificando o nome do Senhor Levante, se a pessoa que está ao seu lado está fria Ela vai ser aquecida esta noite pelo poder do Espírito Santo Levante toda a igreja, levante somente Glória a Deus, aleluia, línguas estranhas Agora Somente glória a Deus, aleluia, línguas estranhas Agora Isso, celebre a Deus esta noite Celebre a Deus esta noite Celebre a Deus esta noite Celebre, se esse crente está frio Ele vai sentir o poder de Deus agora Abraçou a Bíblia esta noite Na carta de Paulo aos romanos Capítulo 8 Ainda de pé para lermos a palavra do Senhor Estou sentindo o cheiro de pentencorte aqui esta noite Aleluia Quem sente esta noite cheiro de pentencorte aqui esta noite Glória a Deus Romanos 8 Romanos 8 e 37 Todos encontraram, digam amém Quero agradecer o convite desta igreja Quero agradecer ao pastor Zedequias pelo carinho Pastor Jonatas Câmara, eu lhe amo De coração Ele Tem muita coragem, né irmãos Deu a oportunidade dele para me empregar hoje Dizendo, aonde tem Moisés, Josué Só ajuda a segurar o braço Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Jonatas Sua família, pastor Zedequias Por toda esta igreja abençoada Não posso esquecer do meu irmãozinho querido Deputado Federal Silas Câmara Que tanto tem nos abençoado de uma forma especial Amém Dá para dizer glória a Deus Queridos, aqui a minha esquerda Você vai encontrar a minha banca com o meu material O pastor já deu algum toque Eu vou estar ali Ainda tem 50 CDs de mensagem Tem 10 temas Mensagem ministrada por todo o Brasil E tem DVD Eu vou estar no final te esperando Para você abençoar o meu ministério Eu vivo do ministério, da obra E quando você compra um CD Você está dizendo Continua pregando a palavra Porque eu estou te ajudando em oração E contribuindo com o teu ministério Está ali junto com o CD do cantor Ed Wilson Na banca que é a esquerda Romanos 8,37 Toda a igreja vai ler agora Vamos lá Vamos lá irmão 8,37 Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos Mais forte Vamos lá Glória a Deus Assim deu para ouvir no céu Que está pertinho de nós Agora para ouvir no inferno Que está longe daqui Vamos lá 1, 2, 3, já Mas Mais uma vez Vamos lá Mas Só os vencedores Tira o pé do chão E dá glória a Deus Aleluia Sente glorificando esta noite O nome do Senhor Jesus Sente glorificando o nome de Jesus Aquele que é maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Filho de Deus Cordeiro de Deus Doador do Espírito Santo Alfa e Ômega Leão de Judá Resplandecente Estrela na manhã Água do chadento Pão do somito Fortaleza dos fracos Alegria dos tristes Esperança dos pobres E o arrebatamento Dessa igreja De glória a Ele Jesus Cristo Que está presente Aqui esta noite Aquele que expulsou Adão do jardim do Éden Mas aquele que disse Ao ladrão Hoje estarás comigo No paraíso Aquele Que fechou a boca Do leão Para não derrorar Daniel Mas aquele Que abriu O mar vermelho Para o povo Passar Aquele Jesus Que colocou Lepra em Miriam Mas é o mesmo Jesus Que curou A lepra de Namã Aquele Jesus Que cegou O exército Para não Ferir Eliseu Mas é o mesmo Jesus Que deu vista Ao cego Bartimeu Dá para dar glória a Ele Esta noite Irmão A gente Sabe Que Ele Está aqui Esta noite Eu fico pensando 50 anos De vitória O que nos leva A esta igreja de Manacapuru 50 anos Precisamos Precisamos saber Por que Que os irmãos Estão vencendo O que nos leva A ser vencedor A Bíblia diz Que nós Não somos Só vencedor Nós somos Mais do que Vencedores Quantos mais Que vencedor Tem aí Aleluia Glória a Deus Primeiro Eu percebo Pela Bíblia Que para nós Estarmos Aqui esta noite Alguém pagou Um alto preço Na cruz do Calvário Sabe como era A nossa vida Irmão A nossa vida Era mais ou menos Assim De repente Um camarada Sai a procura Do reino de Deus E ele entra Em uma floresta Aí Um leão Corre atrás dele Vou te matar Aí ele corre 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 E o leão Está atrás Aí ele corre O leão Vai atrás Aí ele vê Que não tem jeito Ele diz Vou morrer Aí ele encontra Um abismo Aí ele diz Vou me jogar Nesse buraco Aí ele se joga Dentro do abismo Para se livrar do leão Quando ele se joga Perto do abismo Tem uma árvore E a raiz da árvore Está atravessando o abismo Aí ele segura A raiz da árvore Fica de pendurado O leão Está em cima E ele está aqui No abismo Segurado Na raiz da árvore Aí De repente Chega um rato preto E um rato branco E começa a comer A raiz da árvore O rato come de um lado E o outro come de outro Aí quando está Naquela 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 Coça Terrível Ele olha para baixo E vê um rolo De serpente Ele diz Meu Deus Se eu subir O leão Me pega O rato preto E o rato branco Está roendo A raiz da árvore Se eu cair A serpente Me derrora Quando ele está Naquele sufoco Terrível Alguém aparece Mata o leão Arranca o rato preto E o rato branco De lá Pula no abismo Mata a serpente E levanta E diz Você é vencedor É mais ou menos assim O homem Sem Deus Nós Estávamos Com o leão De trás de nós Quem é o leão? O leão é o pecado Aonde você vai O pecado vai Aonde você vai O pecado vai E o pecado Vai te conduzindo Ao abismo Que é a morte Porque o pecado Conduz a Morte E no momento Que você está Sendo levado Pelo pecado A morte Aparece o rato Preto e o rato Branco Que é o dia E a noite Consumindo a tua vida Vem o dia E vem a noite Vem a noite E vem o dia Vem o dia E vem a noite Vai passando E vai passando E vai passando Aí você olha Na sua frente Tem um rolo de serpente Que é o juízo de Deus Porque o pecado Conduz a morte E a morte Conduz ao juízo Você está entendendo? O leão É o pecado O abismo É a morte O rolo de serpente É o juízo Era assim que estava A nossa vida O pecado Estava nos levando Para a morte E a morte É nos levar Para o juízo eterno Mas de repente Aparece alguém No meio do cenário E mata Vença o pecado Vença o juízo Vença a morte E diz Você é meu Jesus de Nazaré Venceu por você E tomou você Para ele Quantos podem levantar Manda glória a Deus Nesta noite? Jesus disse Vem cá Somos vencedores Porque alguém Pagou um alto preço Por nós Na cruz do Calvário Fomos comprados Pedro diz assim Não foi com ouro E nem com prata Que vós Fortes Resgatado Da vossa Vã maneira De viver Mas foi com Precioso Sangue De Cristo O Cordeiro Imaculado Na cruz do Calvário Depois Atos 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 Capítulo 20 Versículo 28 Paulo diz assim Aos presbíteros Chorar E um dos anciãos de João Não chore Eis aqui o leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Que venceu E é digno De abrir o livro A Bíblia A Bíblia diz que no céu Se ouve um cântico Digno é o Cordeiro De abrir o livro E desatou E desatou E desatou Seu selo Porque foste morto E com o seu sangue Os compraste Homens Para Deus De todas as tribos Línguas E raças E para Deus Os fizestes Reis E sacerdotes E eles Reinarão Para sempre Bata no peito E diga Eu fui comprado Pelo alto preço Paulo diz Vós Foste comprado Pelo bom preço Eu estava pregando Uma cidade Uma vez E está lá Um camarada Aleluia Glória Jesus é lindo Três dias No último dia Eu fui olhado E eu cheiro nele Porque você quer ver Um pregador Vivalista Ficar triste Ele está pregando E olhar para a cara De um camarada Parece que ele chupou limão Foi batizado do vinagre Aquela coisa feia Irmão dá vontade de ir lá E dá um cascudo nele Mas você quer ver Um pregador Vivalista Ficar animado É quando ele está pregando O crente está lá Aleluia A vontade de descer E dar um cheiro nele Pular com ele E dar glória a Deus Com ele Quantos Cris que pentei gostar Eu tenho Levante a sua mão E dê glória a Deus Aí No último dia Eu fui lá Digo meu filho Eu quero saber Porque três dias Não teve mensagem ruim Você chora Você dá glória Você adora Por que isso Aí disse Pastor Escute minha história Um pouquinho Eu Era alcoólatra Eu perdi Minha família Minha esposa Meus filhos Eu Dormia na sarjeta Há cinco anos Minha mãe Meu pai Não me davam Um prato de comida Para comer Eu levei Eu levei Minha família Minha família Minha família de volta Eu tenho Que adorar Esse Deus Maravilhoso Que fez isso Pela minha vida Você sabe Você sabe que às vezes Eu não entendo A sua ingratidão Você sabe que às vezes Eu olho para algumas pessoas Da igreja E não consigo entender A sua ingratidão Você senta aí E você passa o culto inteiro Não consegue levantar a mão Uma vez Não consegue dar um glória Uma vez Ingrato Você é um ingrato Lembre-se que para você Está aqui Ele pagou o preço Por você Ele te comprou Adore a ele Às da noite Só os que tem motivo Para adorar Levanta a mão direita Para o céu E por um minuto Adore a Deus Esta noite Só os que tem motivo Só os que tem motivo Quem não tem Fica calado aí Mas quem tem motivo Adora a ele Esta noite Eu entendo irmãs Suas lágrimas Eu entendo Essas pessoas Que pulam Sapateia Que levanta a mão Que chora Eu entendo você Você está adorando A um Cristo Que te comprou No Calvário Com o seu próprio sangue Aleluia Quem é assim Que ele merece Esta noite Levou em adoração Levante a sua mão Senhor Eu entendo Eu entendo Você está agradecendo A um Cristo Que comprou a sua vida Com preço alto Que valorizou você Olha para o seu irmão E diga Você não é um qualquer Você foi comprado Com o sangue de Jesus Diga para ele Diga 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 para ele Tu foste comprado Com o sangue de Jesus Diga para ele Diga Tu foste comprado Aleluia Quantos comprado tem aí Quantos comprado tem aí Comprado pelo sangue O sangue nos comprou E agora o sangue Nos aproximou Quando Paulo escreve A sua carta Em Efésios capítulo 2 Versículo 13 Paulo diz Portanto Vós Que estáveis longe Agora se encontram perto Por meio do sangue De Jesus Cristo Estávamos longe Da graça Estávamos separados De Deus Estávamos condenados Jesus veio Existia um véu Que separava Segundo Flávio José O véu Dava mais ou menos Uma chave de largura Aquele pano Ninguém conseguia rasgar Aquele tecido Grosso Um animal Puxando de um lado O outro O outro não conseguiu Mas quando Jesus disse Na cruz Está consumado O véu Se rasgou De alto a baixo E ele disse Se aproxime Outra vez Se aproxime Outra vez Quantos podem Sentir ele Perto de você Essa noite Levante a mão Pertinho 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 Dentro Aleluia Agora ele está Perto Uma professora Da escola dominical Disse a uma criança Quando você aceitou Jesus Cristo Ele Entrou no seu coração O seu coração Tem um trono Ele arrancou O diabo de lá E ele se assentou Agora ele está Dentro de você Pertinho Aí a criança disse Professora Quer dizer Que Jesus está aqui dentro Tem um trono Ela disse Está Aí a criança Vai para casa Assim Aquela criança Apaixonada Por Jesus Segurando Para não perder Jesus Chega em casa Sentou-se Numa cadeira De balanço E disse Mamãe Eu descobri A coisa mais linda Da minha vida Hoje O que foi Minha filha Eu descobri Que Jesus Jesus mora Dentro do meu Coração Aí sentou-se Na cadeira Aí balançava Jesus Eu te amo Eu te adoro E vai Aí ela dormiu Aí ela teve um sonho E no sonho O diabo vinha Para entrar no coração dela Aí chegar lá na porta Começava a bater Ela não abriu Aí ele começou a forçar Aí ela Moço Você não pode entrar Moço Moço E ele forçou Aí ela disse Jesus Tem alguém Querendo tomar teu lugar Aí Jesus levantou Do trono do coração dela Aí chegou na porta Abriu Deu de cara Com o diabo Quando o diabo Viu Jesus lá dentro O diabo disse Desculpe moço Errei o endereço Aqui não é mais o meu lugar Aleluia Está ocupado Guardado Aleluia Quantos tem Jesus Esta noite Na sua vida Perto 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 Ele nos aproximou Com o pai E agora ele está Dentro de você Agora não tem mais lugar Para o diabo Porque está ocupado Com o senhor Você pode louvar a Deus Por isso Esta noite Terceiro Ele nos comprou Ele nos aproximou Mas o seu sangue Garante a proteção Da igreja Vocês conhecem A história de Raabe Que foi guardada Pelo fio de escarlate Vocês conhecem A história No Egito Que o sangue Que estava no umbral Da porta Do cordeiro Não deixou O anjo da morte Entra lá Há tempo Irmão O diabo Já Se ele pudesse Já tinha acabado Com essa igreja Há tempo Mas quando o diabo Mas quando o diabo Olha para você Pega nome de crente Leva para Macumba Puxa o caveira Tranca a rua Pomba gira Joga na boca do sapo O sapo morre Empanzinado Porque o sangue Porque o sangue Está te cobrindo Não em Macumba Nem o mal Te sucederá Nem prega Chegará A tua tenda Você está protegido Pelo sangue Do cordeiro Quando fala disso Eu me lembro Daquela moça Que era uma crente Fiel Chegou em casa Já estava cansada E disse Meu Jesus Hoje eu estou tão cansadinha Eu não estou com tempo Para orar Mas eu te peço Jesus Me encobre Com o teu sangue Aí foi dormir Aí de noite O ladrão Arromba a janela E pula Quando ele está Roubando dentro do quarto Ele olha e vê a moça Toda ensanguentada Aí ele se desespera Aí ele pula a janela E sai correndo Não fui eu Não fui eu Não fui eu Aí deu de cara Com a polícia A polícia Não fui eu o que rapaz Não Eu sou ladrão Eu entrei para roubar Um apartamento Mas não fui eu que matei A moça estava morta Está presa Vamos lá Chegou lá Fora entrando E bate aqui e ali A moça acordou E veio O que está acontecendo Aí ele olha E diz Mas era ela Ela disse Era o que a moça Ele disse Moça Eu entrei no seu quarto Para roubar No seu apartamento Mas eu vi a senhora Morte em cima da cama Toda ensanguentada Mas a senhora está aqui Eu não estou entendendo Ela falou Não moço Não, não, não Esse sangue que você viu Não é o meu É o sangue de Cristo Que me cobre enquanto eu durmo É o sangue Que me cobre Que me protege Enquanto eu durmo Aplauda mais forte No glória a ele Abre a boca e dá glória Junto com o palma Dá glória a ele Só quem tem a marca do sangue Levanta a mão essa noite Glorifica por um minuto Essa noite Porque eu quero ouvir O seu glória Esta noite Dá uma rajada De línguas estranhas Esta noite Porque o diabo Não entende Ela garante Quando estamos Em trevas Paulo diz Colossenses 1 13 e 14 Que foi ele Quem nos chamou Das trevas para nós E nos transportou Para o reino Do filho do seu amor Chegaram para mim Sincero pastor Não estou a entender Por que que crente Dia de finado Não vai para o cemitério Acender vela Por que que crente Não gosta de vela Aí eu falei Meu filho Vela de crente Está no salmo 119 E versículo 105 Lâmbada para meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho Vela de crente É bíblia Vela de crente É bíblia Quando estamos Fazio Ela preenche O nosso coração Jesus disse Para a mulher De Samaria Ei Quem beber Dessa água Vai voltar a ter sede Mas quem beber Da água Que eu lhe der Nunca mais Ele tera sede Porque nele Se fará uma fonte Que salta Para a vida eterna Aí o Paulo pergunta Eu não entendo Por que que crente Não bebe Crente não fuma Eu estava Dando a prega Em Goiânia Aí um empresário Me chamou no final Pastor Vamos ali comigo Muito rico Chegou no escritório Dele Ele disse Pastor Escolha aí Qual que o senhor quer O uísque De todo jeito Eu falei E tu gosta Disso ainda Ele disse Quando eu estou estressado Eu venho para cá Tirar o estresse Aqui com o uísque Eu falei Eu sou diferente Moço Ele disse E o que o senhor faz Quando está estressado Eu falei Tu toma o uísque Ele disse É Eu falei Quando eu estou estressado Eu me jogo Debaixo da graça De Deus E o Espírito Santo Me renova Renova a minha força Quem se renova Aqui na presença De Deus Levante a sua mão E dê glória a Deus Por que que crente Não bebe Não fuma Não pula carnaval Porque o crente Já bebeu dessa água E ele não tem mais sede Dessas misérias do mundo A sede que ele tem Agora é de pular Na presença de Deus É de dar glória a Deus Quem tem sede Tira o pé do chão aí E dê glória pra ele Isso Tira o pé do chão E dê glória O crente não bebe Não é porque não pode O crente não bebe Porque não precisa de bebida Porque Jesus Se tornou Suficiente Jesus preencheu tudo E agora ele canta Estou satisfeito com Cristo Quem está satisfeito com Cristo? Aleluia Estou satisfeito com Cristo Para onde você vai? Droga Bebida Prostituição Volta a ter sede Mas Jesus Preenche todo o espaço Aí você vê crente Às vezes Tão humildes Esses tempos Eu estava passando E lá vai um irmãozinho Descalço Vendendo picolé na praia Cantando Louvando a Deus Eu digo Meu Deus Dizem que dois camaradas Iam conversando Uma vez O retorno está sumindo aqui Meu filho Melhora o retorno aqui Pra mim Por favor O retorno E dois camaradas Iam conversando Aí disseram Rapaz Ninguém entende crente, né? Não entende Quando está desempregado Dão glória a Deus Aleluia Quando vem lutas Eles vão pra igreja E cantam Aí o outro diz Meu filho Só matando Esses crente Aí o outro diz Se matar Fica pior Ele diz Por quê? Ele diz Porque a semana passada Morreu um lá perto de casa Quando eu pensei Que eles iam chorar Eles cantaram A noite inteira No velório Até no velório O crente canta E dá glória a Deus Porque Jesus Preenchou tudo Na sua vida Quando estamos Doente A palavra de Deus Garante a nossa cura A Bíblia Ela é verdadeira A Bíblia diz Que pode passar O céu e a terra Mas a palavra do Senhor Não vai passar Eu estava pregando Esses tempos no Rio E o pastor Me levou pra ver um shop Ali que foi construído Há pouco tempo Creio que é em São Gonçalo Pastor Jonatas E ele disse Pastor Michael Esse shop É o maior shop Da América Latina E eu Eu fiquei olhando Aquele shop lindo E Deus falou Meu filho Esse shop Vai passar Esse prédio passa Essas paredes Um dia vai acabar E Deus começou A falar comigo Que isso vai passar Se você compra Um carro novo hoje Daqui 10 anos 20 dia ele está velho Se você constrói Uma casa Daqui 15 anos Tem que fazer reforma Tudo passa A Bíblia diz Que a nossa vida Passa como a vigília Da noite Como uma erva Que cresce e murcha Assim a minha É a tua vida E a qualquer momento A morte vai bater Na sua porta Você pode ser O mais bonitinho Da sua casa O mais queridinho Eu tenho 5 faculdades Eu sou o doutor Fulano de tal Eu tenho 5 Carro Não importa A morte um dia Vai bater na tua porta E quando ela bater Depois que você morrer Meu filho Tu pode ser O mais cheirosinho De casa O mais amado Da sociedade Mas depois de 48 horas Tu vai começar A fedeia muito Dentro de casa Que o bicho Para feder É ser humano podre Vai feder Ninguém vai te querer Dentro de casa Ninguém E se tu não se preparou Tu sabe Para onde vai a tua alma Para a perdição eterna Mas se tu está firme Com Deus O corpo pode até Tomar aqui Apodrecer Mas a alma Vai para a glória Exaltar a Deus Levante a sua mão E dê glória a Deus Esta noite Mais alto que você puder Glorifique a Ele Se você está enfermo Hoje Deus falou comigo Esta tarde No hotel Enquanto orava Meu filho Hoje eu vou curar Muitas pessoas Naquele congresso Deus vai Com quem crê Que Deus vai curar Muita gente Aqui esta noite Ontem a noite Foram para mais de 200 Amos Hoje mais de 80 Batismos E hoje é noite Milagre na sua vida Quem crê nisso A Bíblia garante Estava pregando Em Goiânia Uma vez Aí uma empresária Dispastou Vamos a casa De uma amiga minha Empresária Que é crente Ela está Desenganada pelos médicos Está com câncer Irmão Quando eu cheguei Na casa daquela irmã Terrível Uma mulher bonita Começou a chorar E me abraçou Dispastou Me ajude Porque eu tinha Três empresas Vendi duas Só tenho uma Estou morrendo Cancerosa Estou desenganado Os médicos De Brasília Goiânia e Curitiba E eu falei Senta aqui filha Você crê na palavra Ela disse Eu creio Quem crê na palavra Irmão Quem crê Eu falei A minha Bíblia diz Tu crê no salmo Disse eu creio Eu falei A minha Bíblia diz Em Isaías 53 Que ele já levou Sobre si As nossas dores E pelas suas pisaduras Fomos curados A senhora crê Ela disse Eu creio Eu falei A minha Bíblia diz Em Tiago Que a oração da fé Levanta o doente E se haver cometido o pecado Eles serão perdoados Crê Ela disse Eu creio Eu falei A minha Bíblia diz Que estes sinais Seguirão aos que crerem Em meu nome Expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes Se beber alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum Porão a mão Sobre os enfermos E eles serão curados A senhora crê Ela chorando Diz Eu creio Pastor Coloquei minha mão Sobre ela E a glória de Deus Envolveu aquela sala Ela chorou muito E eu passei meu cartão A ela Passaram-se uns dias Chegou então Querido Um telefonema Para mim Pastor Eu sou a irmã Aparecida O que que houve Irmã Aparecida Eu sou aquela mulher Do câncer Aquela empresária Eu voltei em Goiânia Eu fui em Goiânia Em Brasília Fiz novos exames Pastor Pastor O câncer Desapareceu Estou curada Para a glória do Senhor O Deus Que cura câncer Que arranca AIDS Está aqui esta noite E aí Passaram-se uns meses Eu recebo um convite Para pregar no setor oeste Em Goiânia Inauguração de um templo lindo Estou pregando Terminou o culto Eu vi um alvoroço Fora da igreja Quando eu me aproximo Eu vi um carro importado Lindo Eu vi um homem Simpático Uma mulher simpática E eu vi a irmã Que tinha sido curada Do câncer Eu vi uma mulher Chorando Nova A irmã veio e disse Pastor O Senhor lembra de mim Eu falei Claro Pastor Aquela que está chorando É minha prima Aquele carro é dele Eles são ricos Moram em Brasília E aquele é marido dela Pastor Ela tinha feito um exame De um caroço na garganta E hoje Deu resultado O caroço é maligno Está com câncer na garganta Depois que ela soube Ela não parou mar de chorar E eu falei para ela Que o pastor do Acre Que tinha orado por mim E eu tinha sido curado Ela Tinha sido curada Ele está aqui pregando Em Goiânia E eu falei Pastor Que o Deus que tinha me curado Pode curar ela também Pastor Pode? Eu falei É claro que ele pode Aí eu chamei Aquela jovem chorando E pedi licença ao pastor Entramos na secretaria da igreja Eu falei Minha filha Jesus vai fazer um milagre Começamos a orar E eu senti Que Deus envolveu o ambiente E ela começou a gritar Ai 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 E eu falei O que é que está acontecendo Ela disse Uma mão Quente Entrou na minha garganta E está queimando tudo Eu falei Essa mão Eu conheço É a mão de Jesus De Nazaré Eu conheço Essa mão Eu conheço Ela Segura as duas mãos Para o alto E dá glória a Deus Essa noite Pelo menos dois minutos De línguas estranhas Pelo menos dois minutos Mais alto que você puder Lugar de silêncio É no cemitério Mais alto que você puder Dê glória a Deus Temo Fecha os olhos Levanta a tua mão e louva Mais eu Levanta a tua mão Com os olhos fechados Celebre aquele que é digno Está Mais forte Mais forte com as mãos Tinha senhor Porque ele Ramacharabacalabachandarai Uriyalabachandarabacai Rabachandaramanai Celebre aquele que é digno Esta noite 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 Ela é digno Mas eu Pensei Só os que crem que ele está vivo Cante mais uma vez Assim ó As duas mãos Que ele Que coisa linda Irmão Xarabacésenai Ipicoa Nimiásenai Que arixandari Acai Mais eu Se ele está vivo Se ele está vivo Levante as duas mãos E agora e por mais um momento Se ele está vivo Se ele está vivo Receba a presença Do Cristo vivo E agora Isso E se quiser pula Pule Se ele está vivo Pula Dá glória Salta Corre no espírito Sapateia Bate palma Se ele está vivo Ele está passando aí Ele está passando aí Ele está passando na galeria Ele está passando aqui no obreiro Nos obreiros Ele está passando aqui no meio Onde ele passa Ele batiza Ele renova Ele cura Receba ele agora Mais alto Mais alto Celebre mais alto Mais alto a ele Você sabe por que essas línguas Estranhas Você sabe por que essas glória a Deus Não sou eu Não sou nada É o Cristo vivo Que está passando aí Está passando aí Está passando aí Quem sente ele Quem sente ele Quem sente ele Quem sente ele É o Cristo vivo Não sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Aleluia, você pode celebrar esta noite, você pode adorar esta noite, porque Jesus já venceu, o diabo está derrotado, a igreja vencedora. Lindo, essas pessoas falando em língua, feio é esses crente frio com a cara fechada aí, freio é esses crente frio com a boca travada, mas bonita, vem aqui a gente levanta a mão, chorar, dar glória, sapatear, correr, bater palma, isso é bonito. Lindo, lindo, tem um som aqui, tem um som aqui, tem um som aqui, tem glória aqui, tem glória Porque ele... Aleluia! Aleluia! Amém. Meu Deus, que coisa linda, que coisa linda, aleluia, é isso que me diz, o que me faz continuar pregando o Evangelho, é ver esses crentes chorando, adorando, glorificando, celebrando, exaltando a Deus. Deus falou comigo esta noite, que tem uma colheita de alma grande para Ele aqui esta noite. Continue adorando, continue adorando. Deus falou, depois Deus vai curar muitos enfermos aqui esta noite, que vão testemunhar no microfone aqui hoje. Quem crê dá glória a Deus. Timi, Rai, Quinderevia, Racandelébia, Xeramenécia. Agora, vamos fazer três coisas, enquanto uns oram, outros convidem, enquanto os convidam, outros dão glória a Deus esta noite. Olhe do seu lado, e traga essa pessoa que está afastada da igreja hoje. Traga essa pessoa que não é crente, aqui para frente agora, aqui para frente, aqui embaixo. Porque Deus falou que hoje é noite de colheita para Ele. Desde ontem que Deus fala comigo, hoje eu tornei a ver de novo, cova aberta, para desviado. Tem desviado aqui hoje, meu filho, que o diabo já armou o dia para tragar a tua vida. E Deus te trouxe aqui hoje, porque Deus quer te dar livramento de morte, e quer salvar a tua alma, ainda hoje. Porque tem pessoas que estão orando por você esta noite. Ricalai, Defonde, Rabi, Asteria, Naba, Caxaramanai. Eu quero que você, meu amigo, meu irmão, olhe do seu lado, e ajude essa pessoa que não é crente, ou que está desviado. Ajude ela a chegar aqui na frente, porque Deus me falou que tem muitas almas hoje aqui para ele. Deus me falou que tem muitas almas aqui para ele, eu conheço a voz do meu Deus. Você vai lá fora, vai trazer uma alma para ele aqui dentro da galeria. Essa pessoa que está afastada da igreja. Você não sabe o perigo que você está correndo fora da igreja. O diabo quer tragar a tua alma. E Deus hoje quer resgatar a tua alma. As almas aqui na frente, aqui pode trazer para cá para frente, aqui embaixo mesmo. Pode trazer, pode trazer. Onde está o desviado? Isso, vem, começou a vir. Começou a vir, você não quer trazer, está vindo só. Aleluia, você não quer trazer, está vindo só. Olhe do seu lado, meu irmão, olhe do seu lado, minha irmã. Ajude essa alma a chegar aqui, ajude ela a chegar aqui. Ajude ela a chegar aqui, ajude ela a chegar aqui, ajude. Ajude, ajude ela a chegar aqui hoje, isso, 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 aleluia. 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 Isso, está chegando, tem muita alma hoje, muita, muita, muita. Pode bater palma para Deus, isso. Tem muitas almas hoje aqui, muitas. É só o começo, tem mais. Tem mais alma. Oh, continue cantando para que ele vive. Ele. O que posso crer na manhã? Diz eado, diz eado, sai do teu lugar. Vem reconciliar com o teu Deus hoje. Olha, irmão, olha do seu lado, ajude esta alma, coisa linda, que nem aquela irmã trazendo. A igreja com as mãozinhas, senhor. E está chegando alma, é muitas almas hoje. É muitas almas hoje, é muitas almas. É muitas almas hoje. Tem mais alma, tem mais alma. Tem mais alma hoje, tem mais alma. A igreja toda cantando. Tem mais alma, está chegando. Deus falou comigo que era muitas almas, pastor Roberto. Eu conheço a voz do meu Deus. Quando não pega mais embaixo, traz aqui para cima. Aleluia. Sem medo, hein. Cadê, irmão? Cadê a força na voz? Está chegando alma. Está chegando alma. Está chegando alma. Quer viver. A igreja toda, porque ele vive bem forte. Por... E está chegando alma Tem mais, tem mais alma Desviado Escapa pela tua vida Hoje Vem reconciliar com Deus Agora Está chegando alma Está chegando alma Está chegando alma Pode aplaudir mais forte Está chegando alma Está chegando alma Ajude essas pessoas a chegar aqui meu filho Isso, isso Olhe do seu lado Olhe do seu lado Olhe do seu lado Olhe do seu lado Aleluia Aleluia A igreja glorifica Deus A igreja glorifica Deus Porque as almas estão chegando Oh, as almas estão chegando essa noite Está chegando, está chegando, está chegando Está chegando alma Está chegando alma Por toda porta É pela direita É esquerda É pela frente Deixa chegar as almas Deixa chegar as almas A igreja A igreja A igreja somente glorifica A igreja somente glorifica 14 pessoas que estão desviando E aí fora ainda A igreja A igreja A igreja ora e da glória Canta ora e da glória Pode vir, pode vir Pode vir Faltam 14 ainda Fora os que estão aqui Só desviado E Deus me falou 14, 14, 14 A igreja falta Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir Vem trazendo Vem trazendo Vem trazendo Vem trazendo Vem trazendo Vem trazendo Isso Está chegando Falta 12 Aleluia Está chegando Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais A igreja glorifica Deus Não para não Não para não Estou esperando Estou esperando Estou esperando por você Estou esperando por você Está vindo? Está vindo? A igreja glorifica Está vindo alma Está vindo alma Está vindo alma Está vindo mais duas ali Aleluia Só faltam 10 Aleluia Está vindo mais Desviado Reconciliado Se afastaram do rebuio Vem mais um Falta 9 Aleluia Aleluia A igreja da glória Da glória Estamos em guerra Estamos em guerra Estamos em guerra Falta mais um Tem mais um Falta 8 Levante a mão Diga-se Satanás Estamos em guerra Sai da frente Sai da frente Tem glória a Deus E está chegando Falta 7 Ai Jesus do céu Aleluia E faltam só 6 E faltam só 5 Aleluia E faltam só 4 Dos capôs Desviado Deus é fiel Dê glória a ele Dê glória a ele Dê glória a ele E faltam só 3 E faltam só 2 Onde está essas duas Almas preciosas ainda Desviado Desviado Que se afastou da igreja Vem pro rebanho Vem pro rebanho Vem pro rebanho Vem Vem fazer parte Da família de Deus Vem 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 Quando as outras duas almas Chegar você vai dar O pulo no chão E vai pisar hoje A miséria Vai pisar a derrota Vai dar uma glória Bem alta Eu quero mais 2 Isso Chegou mais 1 Faltam só 1 Aleluia Chegou Irmão Segura ali Faltam 2 Onde estão as duas pessoas Afastadas da igreja Que Deus ama tanto Que eu estou Aleluia Estou esperando Estou esperando Aleluia Aleluia Aonde está Aonde está Está chegando por aqui Traga Traga Essa pessoa Que está afastada da igreja Traga ela Traga ela Estou esperando Estou esperando Estou esperando Aqui na frente Rápido 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 Jesus Jesus te ama 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 Aonde está Aonde está Estas duas pessoas Para vir reconciliar com Deus Esta noite Eu só posso orar Depois que estas duas Vinherem Porque Deus tem um propósito Especial Especial Para estas 14 almas Que foram reveladas Agora na última hora Aleluia Aleluia Onde estão Ainda faltam duas almas Que estão dentro Da revelação Que Deus me deu Aleluia Vem 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 Filho Vem Filha Vem Esta noite Jesus te espera Jesus te chama Chegou Chegou Uma Chegou Mais uma Falta mais uma Aleluia 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 Meu Deus Tem mais de 50 almas Aqui na frente Já Aleluia Onde está Onde está Onde está Enquanto estas pessoas Estão aqui de joelho Estou esperando a outra Aleluia Chegou Chegou Aí Jogou o joelho No chão Chegou A 14 Pessoas Que Deus revelou Está vindo Mais 15 Tira o pé do chão E dá uma glória Para ele Tira o pé do chão Pula Dá a glória Pula mais alto Esta noite Decretando a vitória Deus Me revela Agora Duas pessoas Aqui com espírito De suicídio Um homem E uma mulher Um homem E uma mulher Com espírito De suicídio Está vendo ali? Esta aí é a alma Ou é o espírito De suicídio? Alma É um Chegou mais Irmão Está chegando Alma Aleluia Meu Deus Eu passo a noite inteira Aqui ganhando alma Irmão Eu sou um pregador Vivalista Mas eu gosto De alma Quem gosta De alma Aqui? Aleluia Eu quero orar Por duas pessoas Que Deus me revelou Um homem E uma mulher Que estão sendo Perseguidos Por espírito De suicídio Sempre vem O pensamento De tirar A sua vida É um homem E uma mulher Eu preciso orar Por vocês hoje Porque eu vejo Um laço de morte Na frente de vocês Espírito De suicídio Em um homem E uma mulher Deus Quer libertar Esta noite Você não pode Se envergonhar Eu estava pregando Em feijão agora E Deus me revelou Um rapaz E ele Não teve coragem Eu cheguei no hotel Ele estava chorando Na escada Me esperando Pastor Eu fui no hospital Hoje à tarde Peguei uma bola De injeção Uma seringa Enchi de veneno Está lá em casa Depois do culto Eu ia injetar Na veia Para morrer Mas Deus revelou Eu não tive coragem De ir lá Mas eu estou aqui Na escada do hotel Pedindo misericórdia Do Senhor de Deus Porque eu quero Que Deus me livre Da morte Esta noite Eu orei por ele Deus livrou Eu quero rapidamente O tempo está avançado As almas estão aí A mulher Espírito de suicídio Está aí A mulher está aqui Com o Espírito de suicídio Eu quero saber Onde está o homem Onde está o homem Que tem o Espírito de suicídio Também Aleluia Levante a mão Porque eu quero orar Pela sua libertação Esta noite A mulher já levantou A mão aqui Já está aqui Que está pensando Em tirar a sua vida Vou chamar Somente duas vezes Aonde está este homem Que tem pensado Em dar fim A sua própria vida Se estiver lá fora Venha Se estiver aqui dentro Levante a mão Porque eu quero orar Pela sua libertação Esta noite Deus quer te libertar Deste espírito de morte Hoje Vou chamar mais uma vez Deus quer te livrar Hoje Neste abismo Aonde está este homem Que tem pensado Em dar fim A sua própria vida E Deus o ama tanto Ele está revelando hoje Porque Deus quer te dar Livramento Levante a sua mão Meu querido irmão Meu amigo Vem na frente Porque eu quero orar Pela tua alma Esta noite Pela tua libertação Porque você é precioso Para Deus Bem-vindo a Filadélfia Produções CDs E DVDs Capas Tudo num lugar só Você é importante para nós Digite www.filadelfiaproduções.com.br www.filadelfiaproduções.com.br A CIDADE NO BRASIL